Bom dia, estamos começando mais uma transmissão ao vivo no Facebook pelo site Amazonas Atual. Agora para entrevistar a Kate Bentes. Kate é a secretária executiva de políticas para as mulheres da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Governo do Estado. Foi iniciada ontem, dia 15, vai até o dia 18, a campanha estadual contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. É sobre isso que a Kate vai falar e eu começaria perguntando qual é a diferença, Kate, entre a exploração sexual e o abuso sexual. Boa tarde, boa tarde a todos. Nossa campanha é o Governo do Estado do Amazonas, através da Sejusk. Estão lançando essa campanha, ela é uma campanha de caráter permanente, mas na época do 18 de maio, ela ganha uma força maior com a adesão dos 62 municípios do Estado. O que representa essa data, 18 de maio? Foi uma data em que uma menina, em 1972, ela foi abusada, ela foi estuprada, ela foi carbonizada e até hoje os seus agressores não foram ainda punidos. Na época houve uma comoção nacional e essa data, que foi 18 de maio, ela ficou como uma data no calendário nacional com o seguinte slogan, esquecer é permitir, lembrar é combater. Para que ninguém nunca esqueça que a violência sexual contra crianças e adolescentes é uma das piores formas de violação dos direitos humanos. E o que aconteceu com essa menina, chamada Araceli, foi uma das mais horríveis formas de violência, que foi o estupro. Então a diferença entre a violência sexual e a exploração sexual é que a violência sexual é aquela que atinge o corpo da criança, na busca de um prazer unilateral dos agressores, então tem a ver com estupro, tem a ver com os atos libidinosos, tem a ver com assédio, tem a ver com voerismo. Então é aquela busca do prazer unilateral de um adulto em relação a uma criança. A exploração sexual tem a ver com o ganho, a satisfação sexual mediante pagamento. Então são aquelas crianças e adolescentes que são usados para a satisfação sexual de um adulto e em troca elas recebem um pagamento. Então a diferença é essa, o abuso tem a ver com aquela situação de estupro, de violência, de assédio, que a maioria dos casos acontecem dentro de casa. A exploração sexual é mais externa, mais na rua, mais com aquele que alicia a criança, o cafetão, aquele que tem um ganho decorrente da exploração de crianças e adolescentes. O Amazonas aparece sempre com números muito altos de exploração sexual de crianças e adolescentes. Quais são os números hoje, vocês têm dados sobre isso? Nós temos um dado aqui na capital, de janeiro a abril do ano passado, deste ano, de janeiro a abril deste ano, aqui em Manaus, nós registramos 234 casos de violência sexual, sendo 22 com meninos e 212 com meninas. Esses dados são da delegacia especializada de proteção a crianças e adolescentes. E nesse mesmo período, em 2016, nós tivemos 277 casos. Esse ano nós observamos um decréscimo das situações denunciadas. Mas isso não significa que esse crime não tenha aumentado. O decréscimo pode aparecer aqui para nós como uma coisa boa. Mas o que nós observamos muitas vezes é que a subnotificação desses casos. Então, para cada caso que é denunciado, existem um, dois que não são denunciados. A pessoa não quer se expor, não vai à delegacia. Então, nós observamos esse decréscimo. E também falamos muito sobre as campanhas. O objetivo das campanhas é que as pessoas tomem conhecimento desses crimes e denunciem. Não se calem, porque a maioria da violência sexual que corresponde a abuso, que corresponde a assédio, acontece dentro de casa. Esse assédio que ocorre dentro de casa, geralmente a criança, além de ser vítima do abuso, ela é também vítima de uma certa desconfiança dos pais. Às vezes é o padrasto ou o pai que abusa da criança. E ela vai levar esse fato ao conhecimento da mãe e a mãe acha que ela está mentindo. Acontece muito isso. Muito, muito. Infelizmente, a casa é o espaço de proteção, teoricamente. Para nós, a casa é o espaço de proteção. E nessas relações abusivas, existe muita conivência. Algumas mães não. Algumas denunciam, algumas rompem o relacionamento abusivo. Mas algumas famílias inteiras, sendo mães, irmãos, isso acontece às vezes com irmãos, com tios, com padrastos. Para não expor a família, prefere-se não fazer a denúncia. Isso ocorre, sim, com muita frequência. As crianças que denunciam, por exemplo, nas escolas para os professores, elas procuram uma ajuda externa porque não encontram essa salvaguarda dentro de casa. É grande o número de crianças que levam isso para a escola? Sim, as escolas registram muitos casos, professores registram muitas situações de violência e levam para o posteiro tutelar, para a delegacia, para tomar providência. Quando a criança chega a esse ponto é porque ela está pedindo socorro. Ano passado nós tivemos um caso assim, de uma criança que desenhou na escola aqui em Manaus e entregou para a professora o desenho e um pedido de socorro, porque na sua própria casa ela não estava sendo levada a sério. ela estava denunciando uma violência e que as pessoas achavam que ela estava imaginando, criando ou mentindo. Uma criança não mente em relação a isso. Dificilmente ela mentirá em relação a isso. A gente tem registro de casos aí denunciados e que não chega a julgamento na justiça, mas de casos de autoridades que abusam sexualmente ou exploram sexualmente a criança ou adolescente. Como é que se combate isso? Quando a própria autoridade que deveria criar os mecanismos de proteção acaba praticando esses atos abusivos. Infelizmente o abusador, a pessoa que abusa de criança, ele não tem um perfil definido. Não é uma determinada pessoa de uma determinada classe social que está em uma determinada zona da cidade. O abusador ele pode estar entre nós. Qualquer pessoa pode ser um abusador de criança se tiver esse desejo não contido. E infelizmente nós temos casos assim no Brasil, no mundo nós temos casos assim de pessoas que deveriam estar fazendo as leis, protegendo as crianças, abusando das crianças. A principal arma e ferramenta para nós combatermos esse tipo de violência gravíssima é sempre a denúncia, é sempre a exposição, é sempre dizer que nós não aceitamos esse tipo de ocorrência e que a pessoa precisa sim responder pelos crimes que comete. Qual é a responsabilidade que tem, por exemplo, a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos sobre municípios que não têm conselho tutelar, ou pelo menos não têm estruturado esse conselho tutelar? Os conselhos tutelares hoje, eles abranzam em todos os municípios do Estado. Em todos os municípios nós temos conselho tutelar instalado e funcionando. Talvez tenhamos uma necessidade ainda de expandir a rede de atendimento. Todos os municípios também têm centro de referência de assistência social, que são um apoio a esse atendimento de ocorrências, mas o principal equipamento da assistência é o PREAS, que é o centro de referência especializado no atendimento a essas questões de violação de direito, da assistência social. Esses são os equipamentos que nós temos no interior. O que nós precisamos sempre falar é da necessidade de os municípios terem impactuado em uma rede de atendimento, mesmo que seja pequeno. A gente sabe que nem todos os municípios vão ter um juiz, um delegado presente, um defensor presente em todos os momentos. Muitas vezes eles acumulam outros municípios, a tarefa de atender outros municípios, mas o objetivo é que se o município tiver uma rede pactuada, pequena que seja, composta de conselhos tutelados, conselhos municipais do direito da criança e do adolescente, composto com os professores e as estruturas do município instaladas, eles terão sim uma oportunidade de encaminhar essa criança ou esse adolescente para fazer um atendimento médico, para fazer um atendimento psicológico, porque a família precisa desse apoio, a criança precisa desse apoio. E principalmente o agressor precisa ser denunciado, sempre. A campanha chama atenção para isso, esquecer, permitir, lembrar e combater. Então é sempre denunciar e não se calar. E onde é que se faz a denúncia? A denúncia pode ser feita, como já falamos, as portas de entrada podem ser várias. Uma criança pode, por exemplo, sofrer uma violência e parar no hospital, sem passar na delegacia. Então, os profissionais de saúde que têm acesso a uma criança que sofreu violência, eles têm o dever, isso está no Estatuto da Criança e do Adolescente, os professores têm o dever de informar ao conselho tutelar, de informar à delegacia mais próxima. Todas as delegacias, independente de ela ser especializada ou não, elas estão aptas para receber esse tipo de ocorrência e fazer os procedimentos de investigação e encaminhar para a justiça para resolver essa situação. A gente ouve comentários de que o abuso sexual ocorre até uma certa idade, depois de 15 anos, não caracteriza mais abuso. Como é que se caracteriza o abuso sexual da criança? O abuso sexual de crianças e adolescentes, pela lei, que hoje, temerariamente, nós estamos vendo movimentações para dizer que quando uma criança, mesmo que tenha 12, 10, 11 anos, tenha uma relação sexual com o adulto, mas que é o consentimento dos pais, já está se aventando isso. Se tiver o consentimento, não é violência. Nós somos defensores de direitos humanos, somos terminantemente contra isso. Uma criança menor de 14 anos, um adolescente menor de 14 anos, ele não tem condição de avaliar que ele está sofrendo violência sexual. Nós pautamos isso. Mas existe uma movimentação no judiciário, inclusive, para que as crianças de 12 anos ou menos e os adolescentes até 14 anos, se tiver uma permissão, um consentimento, a família sabe que ela está em um relacionamento com uma pessoa adulta. Se houver uma relação sexual nessa idade, não teria situação de violência configurada. Isso é extremamente temerário para nós. Mas a violência pode acontecer com os adultos também. Mas hoje, na verdade, o que diz a lei? Hoje é. Menor de 14 anos, mesmo que a adolescente, o menino ou a menina, esteja nua, em pelo, convidando, é sim, estupro de vulnerável. Pela lei é considerado estupro de vulnerável. A partir de 15 anos, já tem a questão do consentimento. Continua sendo uma violação quando é uma violência, quando é forçado, mas a questão do consentimento ainda é algo que está sendo, tem toda uma movimentação em relação a isso. Se há consentimento, não há crime. Isso é algo que é uma polêmica entre quem trabalha com os direitos humanos e os operadores do direito ainda. Mas pela lei, em menores de 14 anos, é crime sim, passível de violência. E aí tem a questão da exploração sexual. Exploração sexual. De 15 anos até 17 anos, mesmo que... Mesmo que queira, mesmo que você esteja ali, né, trabalhando, né, como dizer, ah, ela está trabalhando, né, isso é pra nós e pra lei, não é só pra nós que defendemos direitos, mas pra lei, né, é uma exploração sexual sim, configurada, né, e que tem a ver com um ganho somente para quem se louca completa desse prazer, né, para o adulto que compra, para aquela pessoa que tem a sua satisfação unilateral, né, satisfeita, mediante pagamento. Quem menos ganha é o adolescente. Ganha a pessoa que leva, que transporta, ganha o dono do local, ganha quem agencia essa pessoa e quem menos ganha nessa cadeia toda de exploração é o adolescente. O adolescente. E quem, quem, o adolescente nesse caso não é punido, quem é punido são os exploradores. São os exploradores. São os exploradores. Mesmo que ela queira, participa de uma renda. Mesmo que ela queira, participa de uma renda. Porque configura uma exploração com paga, né, Ele está ali numa satisfação e tem toda uma rede ao redor disso explorando aquele adolescente e aquela adolescente. Existem também casos em que o adolescente, ou orientado por alguém, ele mente a idade para fazer. Como é que a justiça trata essas questões? Esse é um procedimento da autoridade policial, né, um procedimento do inquérito. Então, será levado em conta todas essas, essas nuances, né, que foram aventadas na situação de registrar um boletim de ocorrência, né. Então, esse é um procedimento policial que tem a ver com a lei, né. O que comumente nós, nós observamos é que há, sim, o respeito à lei. Porque, na verdade, não, aí não há que se falar em, ah, mentiu para mim, né. O que vai se julgar é o fato em si. Você teve relação sexual mediante pagamento com o adolescente. Sim, você tem 40 anos, vamos dizer assim, você tem 50 anos, né. Quem é que tem que pensar nessa relação, né? Entre você e um adolescente, uma pessoa visivelmente menor de idade, né. Algumas pessoas usam o argumento de que hoje as meninas e os meninos já tem um corpo de adulto, né. Mas, sabidamente, um agressor, né, de uma pessoa que explora crianças e adolescentes, ele tem a noção da diferença de idade, né. Então, nós estamos falando aqui de uma situação de violência, né, daquilo que é forçado, daquilo que é explorado, né. E, infelizmente, nós observamos isso. Para minimizar as penas, para minimizar aquilo que foi identificado como crime, a pessoa usa esse argumento. Ah, ele mentiu, eu não sabia, né. Mas, esse é um procedimento da justiça, é um procedimento do inquérito policial. E, comumente, nós temos visto, né, os delegados, os operadores do direito, eles têm sido, aqui, pelo menos na nossa cidade, fiéis ao que está escrito na lei. Essa campanha, ela pretende atingir quem? Quem trabalha com crianças e adolescentes ou as famílias? Sim, essa campanha pretende atingir a nossa população como um todo. Nós estamos, hoje, nesse momento, no centro de mídia da Seduc, com todos os municípios interligados, né, num momento de falar sobre a campanha, falar conceitos, né, do que vem a ser violência sexual, quais as portas de entrada para fazer a denúncia. Os números que nós temos, né, no estado do Amazonas, e o objetivo maior é mobilizar isso onde tem mais crianças e adolescentes, que são as escolas. Então, o principal parceiro nessa campanha são as escolas, os professores, as professoras, né, e as escolas municipais e estaduais estão envolvidas nessa campanha. Para a gente divulgar, né, as portas de entrada, divulgar o que vem a ser violência sexual e como as crianças podem se proteger. Então, as famílias também estão participando, mas o principal ator nessa campanha é a comunidade e as escolas. Ok. Conversamos com a Kate Bentes, secretária executiva de políticas para as mulheres da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Governo do Estado. e a gente convida todos a participar dessa campanha que vai até o dia 18. Dia 18 nós vamos ter um evento na Praça do Congresso, né, um ato público, uma participação de várias crianças, de várias instituições, e nós convidamos toda a população para se fazer presente, vai ser um momento de nós refletirmos sobre essa situação, falarmos um pouco desse panorama também para os presentes ali, de como está em nosso estado, e com a participação das crianças, elas sendo protagonistas. Qual o horário? Começa às 15 horas e termina às 19 horas, com várias apresentações de instituições que trabalham com crianças e adolescentes, mostrando como nós queremos que as nossas crianças no nosso estado vivam, né, produtivas, protagonistas, né, e felizes, e não sendo abusadas e exploradas sexualmente. Ok. É a campanha estadual contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Obrigado pela sua audiência e encerramos a nossa transmissão. Obrigado. 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 Obrigado.